A ENTARDS é uma escola de formação em dança, que já existe há mais de 10 anos, há cerca de 13 anos. Tem crescido muito, tem-se pautado por um trabalho de excelência e qualidade. Neste momento abrange um universo de quase 350 alunos, só aqui. Para quem conhece um bocadinho o nosso trabalho, sabe que trabalhamos em várias áreas, quer da dança clássica, dança contemporânea, jazz, hip-hop, teatro musical, acrodance, ginástica acrobática, são já muitas as modalidades. Isto também é fruto da escola ter crescido. E nós ficamos muito felizes com isso e acreditamos que isso também tem a ver com a excelência que todos colocam no seu trabalho. Nós acreditamos que a dança é para todos, independentemente daquilo que pretendem no seu futuro fazer com ela. Nós acreditamos que um aluno pode simplesmente um dia ser um público diferente, quando vai ver um espetáculo e pode vir cá apenas para espairecer a cabeça, digamos assim, e daí a idade também não ser aqui um fator condicionante. Temos alunos de quase 60 anos a trabalhar connosco, mas temos alunos que realmente querem fazer disto um objetivo de vida, uma profissão. E temos alunos neste momento, aliás, já não são alunos, neste momento são profissionais na área da dança, e este é o trabalho deles, é a profissão deles. E isso também nos deixa com orgulho imenso. Portugal não é um país fácil para a cultura, toda a gente sabe, e nós orgulhamos de ter conseguido neste momento já ter alunos a trabalhar. Temos sempre um calendário definido de várias competições e vários eventos. Atenção que não nos dedicamos só à competição. Passa um bocadinho a imagem, e para mim também é importante, de que é uma escola focada na competição. Não, nós achamos que a competição enriquece os alunos, é uma experiência imensa. Porquê? Eles vão ver os seus pares, eles vão partilhar outros palcos, eles vão ver outros colegas, eles vão ver outras realidades. E achamos que isso faz parte do crescimento deles. E realmente é uma felicidade muito grande poder regressar de todas as competições de onde regressamos. E tenho muito orgulho em poder dizer isso, sempre com um trabalho reconhecido. Os prémios valem o que valem, mas é acima de tudo o reconhecimento que é dado, não só aos alunos, mas também aos professores e coreógrafos que trabalham com eles, e às famílias que investem muito, muito tempo e muito dinheiro, porque não é um desporto, não temos federações, então muitas vezes há muito, muito esforço que não passa cá para fora, que está inerente a todo este processo.